Vigilante Kid Mão no ombrinho, dá uma voltinha Vai, vai, mão na cabeça Mão no ombrinho, dá uma voltinha Acelerou Mão no ombrinho, dá uma voltinha Vai, vai, mão na cabeça Mão no ombrinho, dá uma voltinha Vai, 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 vai Tá rápido de pé Mão na cintura, vai, vai Na barriguinha, vai, vai Dá uma voltinha, vai, vai Eu quero ver se você faz Mão na cintura, na barriguinha Dá uma voltinha, vai, vai Mão na cintura, na barriguinha Dá uma voltinha Acelerou Mão na cintura, na barriguinha Dá uma voltinha, vai, vai Mão na cintura, na barriguinha Dá uma voltinha, vai, vai Mão na cabeça, mão no ombrinho Na barriguinha, mão na cintura Dá uma voltinha, outra voltinha É, quero ver de novo Mão na cabeça, mão no ombrinho Na barriguinha, mão na cintura Dá uma voltinha, outra voltinha Acelerou! Mão na cabeça, mão no ombrinho Na barriguinha, mão na cintura Dá uma voltinha, outra voltinha Vai, 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 vai Mão na cabeça, mão no ombrinho Na barriguinha, mão na cintura Dá uma voltinha, outra voltinha Vai, 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 vai Mão na cabeça, mão no ombrinho Na barriguinha, mão na cintura Dá uma voltinha, outra voltinha Vai, 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 vai Mão na cabeça, mão no ombrinho Na barriguinha, mão na cintura Dá uma voltinha, mão na voltinha, dá um pulinho, dá um pulinho Ai, cansei Mão na cabeça, vai, vai Mão no ombrinho, vai, vai Dá uma voltinha, vai, vai Eu quero ver se você faz Mão na cabeça, mão no ombrinho Dá uma voltinha